Olha aí, galera, estamos mais perto de uma regulamentação do que vocês possam pensar, certo? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, beleza? Isso aqui é muito importante para que vocês possam ficar atentos, né, galera? Olha só, Visa e ConsenSys fecham parceria para conectar. Esse CBDC, gente, é como se fosse o Banco Central das Criptomoedas. As finanças tradicionais, aqui no caso, é governamental, viu? Os clientes, eventualmente, poderão usar seus cartões vinculados aos bancos centrais das criptomoedas ou carteiras digitais em qualquer lugar que a Visa seja aceita, né, globalmente, aí, né? A gigante de pagamentos Visa se uniu com o ConsenSys, que trabalha com tecnologia blockchain para ajudar as redes de moedas digitais de bancos centrais a se conectarem com as instituições financeiras tradicionais. Os clientes, eventualmente, poderão usar seus cartões vinculados aos bancos centrais das criptomoedas ou carteiras digitais em qualquer lugar que a Visa seja globalmente aceita, disse Catherine Gould, chefe da CBDC da Visa, tá? Se for bem-sucedida, a CBDC poderá expandir o acesso a serviços financeiros e tornar os desembolsos governamentais mais eficientes, direcionados e seguros. Essa é a proposta atraente para os formuladores de políticas públicas, disse Gould. O módulo de pagamento CBDC da Visa foi criado como uma rampa para os bancos centrais acessarem as redes de pagamentos existentes. De acordo com Gould, bancos e instituições financeiras de emissão e processamento de pagamentos poderão se conectar ao módulo e integrar a sua infraestrutura existente, acrescentou. A gigante disse que suas equipes de criptomoedas planejam trabalhar com bancos centrais em projetos pilotos e protótipos a partir do final do primeiro trimestre. A Visa divulgou no início de dezembro que formou uma equipe global de consultoria em criptomoedas para ajudar as instituições financeiras a desenvolver seus negócios nesse mercado à medida que a demanda por produtos associados a ativos digitais continua a crescer. Enquanto isso, a ConsenSys lançou o ConsenSys Rolups, uma solução de escalabilidade e privacidade para o sistema do Ethereum, com a ajuda da equipe de engenharia da Mastercard. Então, quando vocês veem esse tipo de matéria, quando vocês veem esse tipo de parceria, e já citando aqui os bancos centrais das criptomoedas, regulamentação do governo, isso quer dizer que estamos muito próximos de uma regulamentação das criptomoedas globalmente. E no Brasil também já estamos bem adiantados com isso. E creio que depois dessa, digamos, revolução digital que tivemos nos últimos anos, isso aqui não irá demorar muito. Então vocês devem ficar atentos, pois os governos estão agindo orquestradamente a fim de tornar tudo isso realidade. E olha só, gente, quem não acredita e diz que vai ser daqui a 50 anos, 100 anos, isso no Brasil, você está totalmente enganado, pois o governo já está bem adiantado com todos os seus projetos ali, com leis, projetos de leis prontos para entrar em ação. Então, é aquele negócio. É melhor você já ficar atento, saber o que vai acontecer, ficar informado, tá? Para depois você não ser pego de surpresa. Então fiquem ligados, galera, porque é o quê? Isso aqui é o futuro. O futuro chegou, meus amigos. Então as criptomoedas deixarão de simplesmente se resumir ao que vocês conhecem como simples investimentos e cairá aí no gosto do povo. E é o seguinte, além do sistema regulamentado de um lado e as criptomoedas, né, que eu falo em si, aquelas que nós conhecemos hoje, nós teremos aí uma grande adesão, né, adesão em massa da população com o passar do tempo. E isso vai fazer com que esse mercado expanda, com que a capitalização de mercado das criptomoedas dobre, triplique, multiplique por 10 dentro de alguns anos. Então, nós que estamos adentrando nesse mundo, devemos ter ali a ciência que estamos sendo privilegiados, porque nós estamos à frente em relação a informações, em relação a saber como lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, para deixar você aí, mais uma vez atualizado, informação importante aí, tá? Estou reagindo a essa informação da Infomoney aí, trazendo essa reação. E eu gostaria de saber, você está gostando dessa história do governo estar se envolvendo, do governo trazer essa regulamentação para dentro do mercado de criptomoedas, fazendo com que tudo isso aí se torne realidade e que o dinheiro em papel, o dinheiro como você conhece, realmente seja descartado e passamos, né, venhamos a utilizar simplesmente moedas digitais? Me diga, o que você acha? Olha, no fundo, quem realmente ali, tem muita gente que necessita do dinheiro em papel, principalmente as pessoas mais necessitadas, as pessoas com menos conhecimento. E aí, se essas pessoas não tiverem acesso a esse dinheiro digital por conta de tecnologia, como que vão ficar essas pessoas? Ou será que essas tecnologias que estão chegando dependerá de você ter que aceitar algumas coisas para poder estar dentro desse sistema? E se você não aceitar, você estará fora do sistema. O que isso quer dizer a você? Coloque as suas informações aí, né, coloque aí também as suas dúvidas, o seu posicionamento a respeito disso, porque é muito interessante, tá? Porque traz tudo aquilo que nós tratávamos há alguns anos atrás, né, para agora. Lembra aquele negócio? Olha, se você não aceitar isso, você não vai poder ter acesso ao dinheiro. Se você não tiver acesso ao dinheiro, como que você vai comprar comida? Você estará fora da sociedade? Será isso? Seria isso? Então, criptomoedas perto de uma regulamentação. Cada vez mais perto, para que você saiba melhor. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.